O SAMU conta agora com mais 15 profissionais. Todos eles passaram por uma série de treinamentos e agora estão aptos para prestar serviços na região do Sudoeste. A formatura desses profissionais foi ontem, no Largo da Liberdade, aqui em Pato Branco. 12 dos formados irão atuar em Planalto, que terá nova base a partir de segunda-feira. Foi um pedido da administração logo que veio o SAMU para a região do Sudoeste e a partir de segunda-feira vai estar funcionando, estaremos funcionando lá. Estamos ajeitando a casa, arrumando os últimos detalhes para bem receber o nosso pessoal, o nosso samuzeiro, o nosso pessoal que vai trabalhar no SAMU. Jerusa é uma das novas profissionais que atuará na corporação de Planalto. Estamos muito felizes de poder atuar na nova base de Planalto. Há uma grande expectativa sobre a gente. Eu, particularmente, já faço parte do SAMU desde 2012 e fizemos um intensivo de sete dias e estamos prontos para atuar. O prefeito de Ampere e também presidente da Ciruspar, que gerencia o SAMU, também esteve na formatura. Nós vamos montar mais essa base, a 13ª, na região onde tem feito um grande trabalho. Uma base que foi montada estrategicamente, onde nós estamos fechando todos os acessos das rodovias para ter melhor tempo de resposta de atendimento e essa base de Planalto era fundamental. Então, a partir de segunda-feira, às sete da manhã, já toda a equipe pronta para atuar nessa base de Planalto e também mais alguns profissionais para outras bases. Essa formação é constante? Constante. É uma formação que de 30 dias faz parte dentro do nosso organograma de organização, o treinamento e assim por diante. E hoje, formando eles, estão preparados para assumir com a responsabilidade, assumir com toda a dedicação esse trabalho que o SAMU, fantástico, faz em toda a região sudoeste.